E aí, galera Solzinho aí trincando, ó Frio doido Molecada aí, ó Molecada, mulherada, todo mundo, menineira Molecada, 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 molecada É pequenininha, mas cabe aí a família de... deixa eu ver Fete É que é cinco meninos e eu e a mulher E tem um gato e cachorro Cabe mais um aí? Não Cabe, Lucada? Não Olha aí, ó Sol rachando, menina Sol focando Nada, nada como... Nada, nada como um boizinho pra refrescar aí Olha aí, galera Precisa dar pra ver aí, Mau Acho que ainda tem um peixinho aí, ó Vérezinho e tal O pessoal fica perguntando se ainda funciona Funciona, tá só luxo, ó Galera Galera, galera Galera reunida aí, gente, ó Galera do nosso canal aí Galera 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 Galera, Juliana Vai banhar aqui Galera 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 Pou velida aí, gente, ó Pou dos cinco É galera Até os barrigos de tudo aí, ó É os cinco Galera toda, família aí, ó Fala, galera Dá pra ficar de novo Manda um alô Manda um alô pro teu povo aí, Carolina Manda um alô pro teu povo aí Mãezinha, mãe, tia Oi mãe, tia, mãezinha Tô com saudade Tia, mãe 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 É nois Só um vídeozinho aí Pra te curtir mais mesmo Pra não ficar de graça aqui no canal aí É muito bom É esse vídeozinho aqui Curtiu aqui o vídeo da piscina, ó Tá nativo ainda, viu gente Tô guardiando aqui ó as lonazinhas, a mesma lona ainda, só que é três porra, é uma lona mesmo de material de construção aí que o cara compra aí, tá vendo meu nome, aqui é o filtro, o filtro também aqui é caseiro, tem que filtrar a água para não estragar, e é isso aí, eu vou lhe virar a caixa que vai queimar, já eu vou, é isso aí galera, tamo junto, encerrar o vídeo, olha a cor que fica a água aí, e depois tem que usar o filtro, moleque são cebos, esses troços, tá vendo aquela menina lourinha ali ó, eu acho que ela, coisou bem nessa água, não coisou, e esse daqui, coisou, coisou ou não coisou, eu não coisou, é isso aí galera, é o bicho, é o bicho, 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 é menino, bora encerrar aqui, final de tarde aí, maravilhosa aí, tudo na paz de Deus, É que hora, pai? Sozinho, ó. Já descendo. Tá, mãe? Tá batendo nem frio já. Eu vou banhar até de novo. É isso aí, galera. Valeu, é nóis. Tem um dia que eu banhar até de novo. Fica com Deus aí. Compartilha nossos vídeos aí. Curte. Likezinho. É isso aí. Dá um itupu aí. Ai, que frio. Dá um itupu aí, Maria. Valeu, valeu, é nóis.